Olá, bom dia pra você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu estava te esperando aqui no JF Agora, que é o telejornal com informação de Juiz de Fora. Muito bom começar a semana bem juntinho de você, na sua companhia, tá frio, chovendo, então a gente tem que ficar bem juntinho mesmo, vamos assim com muita fé. E hoje vamos falar sobre o dia do psicólogo, tem as ocorrências policiais e um ex-policial militar de Juiz de Fora, foragido da justiça, foi preso no fim de semana, tem a previsão do tempo, oportunidade de emprego e muito mais. Segunda-feira, 28 de agosto, o JF Agora está no ar. A gente abre a edição de hoje falando de psicologia. Essa é uma área do conhecimento que muito ajuda na saúde mental. E como hoje é dia do psicólogo, resolvemos mostrar como esses profissionais contribuem para garantir a sanidade das vítimas de violência doméstica. Apoio muito necessário para as mulheres, em muitos casos, entenderem que são vítimas. E noutros, diminuir o impacto de números que só crescem. Quando se fala em impacto na saúde mental, a violência doméstica deixa marcas. Um estudo da Universidade Federal da Paraíba mostrou que 41% das vítimas relacionam o adoecimento mental com a violência sofrida. E 17% delas afirmaram ter ideação ou pensamentos suicidas. A psicóloga Andrea Stener explica que o acesso à informação é fundamental. Na medida em que essa mulher consegue localizar o tipo de violência pela qual ela passou, o tipo de situação a qual ela vivenciou e de sofrimento que isso causou, isso é fundamental para ela deslocar um sentimento em uma posição muito difícil e que prejudica bastante a sua saúde mental, que é a condição dela se sentir culpada pela violência. A gente sabe que isso acontece num país como o nosso, cujo reconhecimento do lugar da mulher ainda é um percurso de aprendizado da mulher que tem seus direitos garantidos em todos os sentidos. Então, ela não se sentir culpada pelo que aconteceu, acho que isso é um ganho fundamental para ela na clínica. O Cian, da Câmara Municipal de Juiz de Fora, participou de atividades de conscientização em unidades básicas de saúde. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher trabalha para levar informação às mulheres, mostrando que existem diferentes tipos de violência doméstica, moral, psicológica, patrimonial, física e sexual. A gente precisa cada vez mais levar a informação para cada mulher, porque muitas vezes as mulheres não sabem que estão sofrendo violência, que são vítimas de violência. Então, elas precisam entender o que é a violência, que violência física, que violência contra as mulheres não é só violência física, que às vezes a violência emocional, a violência patrimonial, a violência ali, às vezes mais sutil, parece ser mais sutil, ela não é, ela é bem devastadora. Então, a gente precisa levar essa informação para as mulheres. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Estado de Minas Gerais ocupa a segunda posição com relação aos números de feminicídio no Brasil. Foram registrados no ano passado 171 casos de feminicídio em Minas Gerais, um aumento de quase 10% quando comparado com o ano de 2021. Foram registrados também mais de 22 mil casos de lesão corporal, que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública classificou como violência doméstica. Em Juiz de Fora, é possível denunciar casos de violência doméstica pelo WhatsApp. É o sistema Chame a Frida da Polícia Civil. Basta adicionar aos contatos o número DDD 319-9141-6954 e iniciar uma conversa no WhatsApp. Ou ainda, ligar para a Polícia Militar pelo 190 ou para a Central de Atendimento à Mulher no 180. E um adolescente de 16 anos foi morto a tiros ontem à noite no furtado de Menezes, região sudeste de Juiz de Fora. É mais um caso triste de morte da nossa juventude. E uma testemunha de 21 anos contou aos policiais que o adolescente estava sentado na rua quando uma moto preta passou com um ocupante. O condutor atirou várias vezes e fugiu. A testemunha chegou a socorrer o adolescente de carro até o hospital de pronto-socorro. Ele foi atingido na cabeça e no pescoço. Não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, a motivação do crime seria vingança. Ninguém foi preso. A Polícia Civil vai investigar o caso. Uma ação das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal prendeu quatro homens suspeitos de roubarem celulares em Juiz de Fora. O crime foi sábado. A PM contou ao suspeito que os suspeitos entraram nas lojas americanas do centro e pegaram nove celulares do balcão. A ação foi bem rápida. As câmaras de segurança registraram tudo. Olha as imagens comigo. Dois homens entraram na loja, vão direto para o balcão e furtam os celulares. Depois saem correndo. O grupo fugiu de carro. O veículo estava em um estacionamento da Avenida Getúlio Vargas. E os militares passaram as informações para a Polícia Rodoviária Federal. Os suspeitos foram abordados na BR-040, na cidade de Itaipava, região do estado do Rio de Janeiro. O município fica a cerca de 98 quilômetros. Os criminosos estavam com os nove novos celulares que foram roubados aqui na cidade. Os aparelhos estão avaliados em mais de 10 mil reais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os suspeitos são chilenos e fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de celulares. O grupo foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Itaipava. E um policial, um ex-policial militar juiz forano, também foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Ele foi abordado em uma fiscalização de rotina na BR-040, na altura da região metropolitana do Rio de Janeiro. O homem de 48 anos se identificou como policial militar e disse que trabalhava como chefe de segurança do Hospital Adão Pereira Nunes, na capital do Rio. Os policiais olharam no sistema e descobriram que o homem havia sido excluído da PM de Minas Gerais e também tinha um mandado de prisão em aberto no nome dele. As equipes revistaram o carro e encontraram uma pistola calibre .38 carregada, 37 munições, um colete à prova de balas e três camisas de instituições de segurança pública. Tinha até camisa da Força Nacional e da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. O carro dele também foi apreendido. O homem foi preso e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Campos Elíseos, na cidade de Duque de Caxias. Vamos para um intervalo? Mas fica aqui comigo porque na volta tem oportunidade de emprego e concurso público. A previsão do tempo para o começo da semana. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Judite, apresentadora do Café com Política. Estou aqui para te convidar para um episódio novo que vai ao ar esta semana, na terça-feira, às 9 da noite. O assunto do nosso bate-papo vão ser os distritos de Juiz de Fora. Para isso, os nossos convidados são o vereador Wagner de Oliveira e o presidente da Associação de Moradores de Humaitá, o Alasson José Lopes. O nosso videocast vai ter reprises sempre às quintas e aos sábados, às 9 da noite. E você acessa todos os episódios também lá no YouTube, na hora que você quiser. Não percam dessa semana, tá? Eu te aguardo. Eu te aguardo. Eu te aguardo. Um homem de 32 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas hoje de madrugada. Foi no bairro Nossa Senhora Aparecida, região leste de Juiz de Fora. Ele tentou fugir com a chegada da polícia militar. Só que foi abordado com 39 pedras de crack, 10 papelotes de cocaína, um celular e 241 reais em dinheiro. O homem foi levado para a delegacia. E duas mulheres de 46 e 19 anos tiveram um carro roubado ontem à noite no bairro Bom Jardim, em Juiz de Fora. De acordo com o boletim de ocorrências, elas foram abordadas quando saíam de casa. Um homem armado desceu de um outro carro e anunciou o assalto. Ele mandou as duas descerem do veículo, assumiu a direção e ainda deu um tiro. O disparo acertou o portão e uma parede da residência. O carro que dava cobertura também fugiu. O suspeito levou dois celulares, documentos pessoais, cartões de crédito e outros pertences das duas mulheres. A polícia conseguiu identificar um dos autores. É um homem de 25 anos. O carro e os suspeitos não foram encontrados. E ontem à tarde, três homens roubaram um estabelecimento no bairro Nova Era, em Juiz de Fora. O proprietário de 31 anos disse que o trio estava com uma arma de fogo. Os suspeitos levaram cinco potes de sorvete, dois celulares e 200 reais em dinheiro. Eles fugiram e não foram encontrados. Vamos falar do tempo agora? O fim de semana foi de preguiça por aí. Muita coberta, filme. O meu foi de coberta, estudo e também fiz uma comidinha mais quentinha. A chuva prendeu muita gente em casa. Só ontem, de acordo com o IMET, caiu uma média de 12,8 milímetros em Juiz de Fora. Durante o fim de semana, a Defesa Civil atendeu duas ocorrências por conta da chuva. Uma de escorregamento de talude no bairro Vila Esperança 2 e outra de trinca em piso no Filgueiras. Hoje o dia começou com uma garoa fina e deve continuar assim pelo menos até amanhã. Veja a previsão completa. Em Juiz de Fora, a tarde dessa segunda-feira, vai ser de céu nublado com chuva isolada. Os termômetros devem variar entre os 12 e 15 graus e a condição do céu nublado com chuva isolada também vale para a Zona da Mata, Sul de Minas e região metropolitana e para os vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas outras áreas do estado, o céu fica parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima prevista de 7 graus no sul de Minas e máxima pode chegar aos 34 graus no norte do estado. E para você que quer se recolocar no mercado de trabalho, começar a semana bem, a gente vai te mostrar agora as oportunidades oferecidas pelo Cine e pela Uai em Juiz de Fora. Não deixe o frio te desanimar não. Veja as dicas de vagas. O Cine em Juiz de Fora está com duas vagas para vendedor externo de caixas de bombons. Os currículos devem ser enviados por WhatsApp pelos números 32-988-23-2581 e pelo 32-998-25-5668. Também há duas vagas para repositor em loja de papelaria e eletrônicos. Os interessados podem se candidatar pelo WhatsApp DDD 11-99639-1412. O Cine também oferece uma vaga para atendente de lanchonete. São dois números de WhatsApp para enviar currículo. São eles o 32-988-15-5996 e o 32-988-28-1996. E a outra vaga é para babá. Quem tiver interesse em se candidatar é só encaminhar currículo para o número 32-988-12-2584. E para o estudante que está em busca de estágio na área administrativa, tem uma vaga aberta no Instituto Sou. O e-mail para mandar currículo é o contato arroba institutosou.org.br. Você também pode se candidatar para as oportunidades da UAI. Tem vagas para motorista de caminhão e promotor de vendas. Para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, tem vagas abertas para ajudante e servente de pedreiros, carpinteiro, eletricista, empacotador, operador de caixa, pedreiro e repositor de mercadorias. A UAI em Juiz de Fora fica na Avenida Brasil, número 6.345, no Shopping Jardim Norte. Eu vou para mais uma pausa. Depois do intervalo, a gente te mostra tudo o que rolou no encontro de automóveis antigos. E tem as informações sobre os jogos do JF Vôlei em Juiz de Fora. O time estreia sábado no Campeonato Mineiro de Vôlei. É um instante só. Seu Francisco, Alvair, Marilene, Dona Cida, Vitinho. Eles são gente de Juiz de Fora. Toda quarta, uma nova história. São personagens da cidade que você vai conhecer no novo quadro da JFTV. São histórias de vida de quem ainda tem tempo para sonhar. Gente que gosta de ouvir e aconselhar. Que estende a mão, transforma e inspira. Gente de Juiz de Fora. Toda quarta, a partir das 11h30 da manhã, no JF Agora e também pelo YouTube. Se você gosta de uma boa conversa, já tem dia e hora marcados comigo. No nosso encontro semanal é o JF Entrevista. Com programas inéditos, sempre aos domingos, às 9h da noite. E tem reprises às terças e sextas-feiras, às 10h da noite. Eu sou Marise Baesso e conto com a sua audiência no JF Entrevista. Se você trabalha com food truck, pode se interessar nas informações que você tem. O que vamos te passar agora é que a Universidade Federal de Juiz de Fora lançou o edital para credenciamento de veículos. Eles vão ser instalados em locais onde não há cantina. A Nara Mourão tem mais informações para a gente. Nara, bom dia para você. Como que os interessados podem fazer o seu cadastro, a inscrição? Como que acontece? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o JF Agora. Eu vou conversar com a Maria Isabel Mendes, que faz parte da Comissão de Credenciamento dos Food Trucks. Muito bom dia, Maria Isabel. Como as inscrições podem ser feitas? Bom dia a todos. As inscrições são feitas pelo e-mail credenciamento.proinfra.ufjf.br. Começam hoje e se encerram no dia 6 de setembro. Após essa data, as inscrições continuarão abertas e as pessoas podem continuar mandando e-mail para as vagas remanescentes. Os food trucks poderão ser instalados em quais locais? Atualmente, nós disponibilizamos 10 locais, que são os locais nas unidades acadêmicas, onde o serviço de cantina está desativado temporariamente. Tanto que essas permissões para os food trucks serão validadas de 90 dias, podendo ser renovadas por mais 90 dias. Vai haver liberdade para a criação dos cardápios? Como é que isso vai funcionar? Sim, a gente sabe que os food trucks geralmente são restaurantes temáticos, então, portanto, eles têm uma plena liberdade para oferecer o cardápio de acordo com a sua especialidade. Entretanto, a universidade fixou um cardápio mínimo, que está constante no edital, para que ele se adapte às demandas dos estudantes lá no campus. É importante a gente reforçar que as inscrições são gratuitas. No caso do food truck começar a operar, é que tem a cobrança de uma taxa inicial. Você pode explicar isso para a gente? Sim, as inscrições são gratuitas. A ficha de inscrição, inclusive, está lá no nosso site. A pessoa vai fazer a ficha de inscrição e a gente vai avaliar se a pessoa está habilitada ou não. Uma vez habilitada, nós vamos entrar em contato com ela, para ela dar o aceite da inscrição. Aí, nesse momento do aceite, ela vai ter que pagar uma taxa referente aos custos administrativos, no valor de R$ 500. E caso o veículo dela não seja um veículo autônomo, com uma infraestrutura, vai ser cobrada uma taxa adicional de R$ 300. Maria Isabel, como vai ser a destinação do food truck para um determinado local? Isso vai ser decidido pela comissão, certo? Sim, os food trucks só vão escolher o horário de funcionamento, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou o dia inteiro. A própria comissão que vai fazer a designação do local. Hoje, atualmente, além dos pontos, alguns pontos no campus, como faculdade de economia, faculdade de comunicação, faculdade de educação física, a gente ainda vai ter um ponto fora do campus, que é no Jardim Botânico. Muito obrigada pelas informações, Maria Isabel. Lembrando, então, que o edital completo pode ser encontrado no site da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão. É com você, Renata. Obrigada, Nara. Food truck é sinal de comida gostosa, não é mesmo? Enfim, mais uma vez, obrigada pelas informações. E a Universidade Federal de Juiz de Fora abriu 880 vagas para disciplinas isoladas. As aulas são presenciais nos campings de Juiz de Fora e Governador Valadares. O detalhe é que a inscrição acontece somente hoje pelo site da UFJF. Eu vou te dar o endereço, então prepara uma forma de anotar, porque ele é bem longo. Vamos lá? É ufjf.br barra cat barra serviços barra graduação barra disciplina isolada. É cobrada uma taxa de R$ 20,00. As aulas começam no segundo semestre letivo deste ano. A Universidade oferece um número telefônico e e-mail para você, caso deseje entrar em contato. O telefone é 2032-2102, desculpa, é 2102-3911. Esse telefone é fixo e funciona como WhatsApp também. E o e-mail é faleconosco arroba ufjf.br. E atenção, o concurseiro de plantão tem oportunidade na área de educação. As inscrições para o concurso público da Secretaria Estadual de Educação estão na fase final. A Nara Mourão permanece conosco e tem mais informações. Nara, estou sabendo que tem vaga para várias cidades do Estado. As inscrições terminam quando? Renata, são quase 20 mil vagas para todo o Estado. São vagas para o cargo de professor, analista, especialista, técnico, entre vários outros cargos. As inscrições terminam às 4 da tarde de amanhã e podem ser feitas pela internet e pelo site conhecimento.fgv.br.concurso.seemg23. Após preencher o requerimento de inscrição, a taxa poderá ser paga até quarta-feira. O valor da taxa de inscrição é de R$ 43,00 para os cargos de nível superior e de R$ 38,00 para os cargos de nível médio técnico. As provas vão ser aplicadas em Belo Horizonte e também em cidades-sede com superintendências regionais de ensino. Para quem não tiver acesso a um computador para a realização da inscrição, a Secretaria Estadual de Educação está disponibilizando, através das secretarias regionais de ensino, computadores com acesso à internet que poderão ser utilizados em dias úteis de nove ao meio-dia. É com você, Renata. Obrigada, Nara. E no próximo fim de semana tem estreia dupla em Juiz de Fora. É o novo time do JF Vôlei nas quadras. E a cobertura ao vivo aqui na tela da JFTV das partidas do Campeonato Mineiro de Vôlei. É isso mesmo. Toda vez que o JF Vôlei jogar em Juiz de Fora, você vai poder acompanhar tudinho aqui com a gente. Vamos estar ao vivo no canal 35.1 e também no YouTube, Câmara Municipal JF. Você vai conferir agora a agenda dos jogos aqui na cidade. O novo JF Vôlei volta oficialmente às quadras no próximo sábado contra o Itambé Minas, às seis da tarde. No domingo, o confronto também é contra o Minas, às quatro da tarde. No dia 29 de setembro, a torcida Juiz Forana vai poder assistir à disputa entre o JF Vôlei e o Sada Cruzeiro, às oito da noite. Em outubro, vão ser três jogos em Juiz de Fora. No dia 5, às sete e meia da noite, a partida é contra o Montes Claros América Vôlei. No dia 8, o time de Juiz de Fora enfrenta o Monte Carmelo, às seis da tarde. E para fechar a agenda na cidade, a última disputa é contra o Praia Clube de Uberlândia, no dia 9 de outubro, às oito da noite. Os jogos vão acontecer no Ginásio Municipal, o jornalista Antônio Marcos fica na rua de Seu Barbosa, Fernandes Barbosa, lá no aeroporto, ao lado do estádio. Não esquece não, tudo ao vivo aqui no 35.1 e lá no YouTube. E os ingressos para as partidas de sábado e domingo estão à venda no site jfvôlei.com.br. O ingresso para um dia custa R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Quem quiser garantir o ingresso para os dois dias vai pagar R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. Tem ainda espaço JF Vôlei Experience, quem vai ficar mais perto da quadra. A inteira está R$ 150,00 e a meia entrada R$ 75,00. Os ingressos para esse setor são limitados. Além do site, o torcedor também pode comprar ingresso no Centro de Ensino do JF Vôlei, na Rua Barão de Santa Helena, número 535, no bairro Grâmbere, a partir de 2 da tarde. E também na Arena VIP, que fica na Avenida Itamar Franco, número 2600, no São Mateus. Você gosta do ronco de um motor daqueles mais antigos? E o designer? Quando a gente bate o olho, dá um saudosismo de tempos que não vivemos. E aí a gente viaja no tempo e vai voltando, observando os detalhes, a amplitude, os painéis em madeira, bancos em couro e por aí vai. Quem gosta desse passeio pela história dos automóveis antigos, curtiu a exposição que teve em Juiz de Fora no último fim de semana. O Renildo veio de Teresópolis com a sua Pontiac Grand Prix. Única dessa série no Brasil, ela é importada e ainda tem a placa do estado de Washington, nos Estados Unidos. Ele veio dirigindo a Pontiac pelo prazer de colocar um carro como esse na estrada. Esse carro aqui é bastante econômico, entendeu? Ele faz 18 por 1. É não, 18 metros com litro, porque ele é um carro V8 e gasta bem. Então a gente tem que encontrar o que realmente possa levar a família. Ele conta que a paixão pelos carros antigos começou há 25 anos e só cresce. Eu comecei com uma variantezinha, um clube que chamava Vox Club, dentro do meu posto e tal. E começou esse negócio, aí vai criando aquela paixão, aquela coisa toda. Aí vai sobrando dinheiro e você compra um carro, compra outro carro e por aí vai. Cheguei até num importado, entendeu? Depois de um intervalo de 4 anos, esse ano está de volta em Juiz de Fora o Encontro de Carros Antigos em sua 23ª edição. Para esse ano, dezenas de carros de colecionador estão aqui na Praça Cívica da UFJF e no final do evento vai ter premiação para 25 carros em diversas categorias. Mas para quem organiza o evento, o importante é celebrar. Montar e fazer um evento de automóvel antigo é desculpa. A gente quer encontrar os amigos. Então a gente utiliza o carro antigo para encontrar os amigos. Isso é ferrugem no sangue, como o pessoal fala. E é muito gostoso. Você vê que tem gente aqui de Belo Horizonte, de Vitória, Campos, Rio. É gostoso. Acabou o JF Agora, hoje. Eu espero você amanhã, sempre a partir de 11h30 da manhã. Continue acompanhando a nossa programação aqui no 35.1, no nosso canal no YouTube. Você consegue rever todas as reportagens e também essa edição do JF Agora. É o Câmara Municipal JF. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri